A sexta vítima de morte no interior da cadeia pública de Pato Branco foi identificada como Ari Souza de Paula, 66 anos de idade. O delegado Helder Lauria disse que sua morte está esclarecida. Ele estava preso há um dia por homicídio e aguardava avaliação médica em cela isolada. Essa morte foi um pouco diferente das demais. A princípio realmente foi um suicídio, até porque a vítima estaria em uma cela sozinha. Então, com certeza ocorreu um suicídio que foi encontrado ali pelos agentes. A sua prisão teria ocorrido por que razão? Por crime de homicídio, era um mandado de prisão do município de Mangueirinha. Mas então, a princípio, foi realmente uma morte por suicídio, não havendo ligação com o crime organizado, nada disso? Não, não. Ele estava sozinho na cela, não tinha nem passado para dentro da cadeia pública, estava na cela inicial ali, chamada de Corró. O que ele utilizou, né, doutor, para tirar a vida? Bom, ele acabou utilizando o cobertor que tinha sido fornecido a ele para se cobrir. Bem, doutor, esta é a sexta morte na cadeia neste ano, né? Sim, as outras cinco foram em circunstâncias um pouco diferentes, foram dentro mesmo da cadeia pública, e algumas com autoria já identificada, e outras duas, as duas últimas, ainda estamos em investigação. E aí E aí E aí